E aí, gente? Bom dia! Domingão e a gente tá gravando aqui um vídeo pra vocês, dessa vez iniciando mais um episódio do Cadrama Pet. É isso aí! Mais um braminho aí rolando. A gente não quer atrapalhar, então logo, logo a gente já vai sair daqui pra dar vida nesses personagens, né? Entendam que o Cadrama, a gente tem uma playlist aqui que você pode acessar, tá desse lado aqui. Você pode acessar e assistir qualquer episódio, porque os episódios, eles não se interligam entre eles. Então, cada episódio é uma história diferente. Essas histórias, elas são da nossa cabeça. Exatamente, gente. É tudo fictício, tá? É uma fantasia, é um drama, fantasia. E quem dá vida pra esses personagens são esses meninos aqui, ó. É, as mamães e os meninos. É eles que dão vida pros personagens. Exatamente. Gente, no nosso Cadrama, todo final da história tem uma virada de chave. Então, às vezes, pode estar um pouco desanimado, uma coisa que você pode estar sofrendo ali, mas vai ter uma mudança no final, tá? É mais ou menos assim. Mas caso você se sinta desconfortável com qualquer história, qualquer episódio, é só você parar e não assistir, tá bom? É isso. Esse é o nosso recado, né, Fran? Mas lembrando que o final é sempre muito bonito e feliz. Ah! Nós vamos contar pras pessoas qual é o tema de hoje? Sim. Qual é, Zorro? A rejeição na escola e na vida. É isso aí, gente. Esse é o tema do nosso vídeo. A gente já tá saindo, porque tomamos muito tempo já desse vídeo, né, Fran? Nós estamos atrapalhando. Então fica aí com o episódio 2. É. E se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda muito no nosso trabalho. Pra gente continuar criando esses conteúdos legais pra vocês. Ativa as notificações, dessa forma você não vai perder nada desse canal. Tchau! Há alguns anos atrás, mais exatos 5 anos, o menino Zorro tinha um sonho. Ele sonhava em ser youtuber. Ô mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Sério? Nossa, que alívio que você deu na mãe agora. Você já tá se interessando por alguma coisa. A mãe fica tão feliz. E o que que é, filho? Ser youtuber. E desde quando isso vai dar dinheiro, menino? Tá doido? Você precisa ser muito famoso pra dar dinheiro? Mas eu vou. Eu posso ser. Eu quero saber quem que tá enfiando essas minhocas na sua cabeça. Ninguém, mãe. Eu apenas gosto muito disso. Eu não tô afim nem de discutir com você. Venha logo, menino. Você vai se atrasar pra ir pra escola. Vem aqui que a mãe vai pôr a roupa em você. Tô indo, mãe. Vem aqui com a mamãe. Vem. Vai com Deus, tá? Amém. Então o menino Zorro seguiu sua vida do jeito que ele tinha vontade. Tentando se tornar um youtuber. E agora ele tinha mais um desafio. Ser youtuber e famoso. Mas não esperava que encontraria mais desafios pela frente. E aí, blogueirinho? Não rolou a live de hoje ainda, não? Farei mais tarde. Ah, sei. Ele fará mais tarde. Porque ele é muito ocupado com trilhões de autógrafos pra fornecer nesse momento. A equipe está avisando ali no ponto, no ouvido dele, que o horário da live foi adiado em OK. Por favor, me dê licença. Oi, Zorrinho. Por que você tá chorando? Eu sei que eu te vejo sorrindo. O que que houve? Não é nada, tia. Não se preocupe. Eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma, Zorrinho. Se você quiser me contar, me conta. Se você contar, eu te pego na saída. É, melhor você ficar de bico calado. Sabe o que é, tia? Não fiquei feliz com a minha nota em matemática. Ah, tudo bem. Então eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a entender melhor a matéria e a recuperar essa nota, tá bom? Ok, tia. Obrigado. Que estranho. Já sei. Deixa eu ver como é que tá aqui em OK. Bolt. Zorro. Mas o Zorro tirou nove e meio. Ah, tem algo a mais nisso aí, viu? Hum, aqui me parece ser um bom lugar. E não tem ninguém olhando. Deixa eu arrumar o meu tripé. Oi, amigos e amigas aqui do meu canal. Estamos iniciando mais uma live. Nossa, Zorro. Uma live com duas pessoas. Só tem você e sua mãe, né? Se eles soubessem que nem a minha mãe me apoia, talvez eles não estariam dizendo isso para mim. Mas não fique triste, Zorro. Daqui um mês você consegue mais dois seguidores. Então, meninos. Puts, agora eu tô lascado. Ah, mas a minha mãe acredita em mim. Vai ficar tudo bem. Nossa, a minha mãe vai me matar. Mas eu posso inventar outra história para ela. Professora, a minha mãe acredita muito em mim. Ai, que bom, hein, ó. E você, Bolt? A minha também. Então significa que se eu contar o que eu vi ali que aconteceu, elas não vão acreditar em mim, correto? Isso mesmo. Ah, então tá bom, meninos. Podem se retirar, então. Mas por que a professora Gil dessa forma? Será que ela realmente deixaria esse assunto para lá? Zorro, eu vi que você gosta muito de YouTube, não é verdade? Sim, tia. Eu quero ser YouTuber. Ah, mas que legal. E você gosta de falar sobre o que no seu canal? Sobre livros. Mas eu também faço lifestyles. Nossa, então você gosta de ler? Muito. E divido meu conhecimento com as pessoas. Ah, que legal. Muito bom saber, hein. Alô? Ah, professora. Claro, claro que eu irei com o maior prazer. Vai ter uma apresentação na sua escola, filho. E a professora acabou de me convidar. E a professora acabou de me convidar. Nossa, não tô sabendo. E ela disse pra levar você também. Tá bom, mãe. Legal. Pessoal. Pessoal, muito obrigado por todos estarem aqui. E aos pais, as mães e aos alunos também. Mãe, hoje é um dia muito especial. É o dia do livro. E eu separei um vídeo que é muito interessante pra mostrar pra vocês. É um vídeo lá da internet. Após a gente ver o vídeo, a gente vai discutir alguns pontinhos desse vídeo, ok? O Pequeno Príncipe deveria ser um livro recomendado para leituras em escolas. Filho, é você. Nossa, mãe, é o meu vídeo. Que vergonha. Nossa, é o Zorro. Eita, está famoso. Com esse livro aprendemos diversas coisas, além de que é preciso ter coragem. Fala sobre a importância de sair da zona de conforto e usar o tempo para ter experiências diferentes. Conhecer novas pessoas e viajar pelo mundo. Você sabia disso? Agora eu pergunto pra vocês, quem é que se inscreveria nesse canal? Então, gente, eu vejo que esse menino Zorro, ele tem muito pra crescer ainda. Porque ele faz tudo com muito amor e dedicação. Esse menino vai longe, viu? Ai, meu Deus, eu tô tão orgulhosa, filho. A mãe não tinha parado pra ver seus vídeos. Você realmente é muito bom nisso. Agora, Inhoque, me diga no que você é bom. É, é, é... O Inhoque é muito bom em matemática. Ele sempre anda com uma calculadora na bolsa e tira 10 em todas as provas. Puxa, é verdade. Eu acho que eu sou bom mesmo em matemática. Obrigado, Zorro. E você, Bolt? É, é, é... É, é, é... O Bolt é ótimo em textos, português. Sempre vejo ele parado lendo tudo o que é colocado no painel da escola. Nossa, é verdade. Não tinha reparado nisso. Obrigado, Zorro. Muito bem, meninos. Pais e mães que estão aqui com a gente. O dia de hoje foi apenas pra gente parabenizar os nossos meninos. E pra gente sempre incentivar eles. Ei, Zorro, obrigado por me salvar lá naquele dia. Me perdoe por ter te causado dor e constrangimento. Será que você pode perdoar a gente? Tudo bem, é claro que eu posso. Se quiserem gravar um vídeo comigo, eu vou ficar muito feliz. Nós também, que legal. Tchau, Zorro. Até mais. Tchau, ofissora. Obrigada por você fazer isso com os meninos, Zorro. Imagina, tia. A senhora que deu as informações sobre eles. Eu só guardei elas. Eu achei muito interessante. Eu sabia que você ia usá-las no momento certo. Você é um bom menino. E agora você é um exemplo pra escola toda. Estou tão feliz por isso. E de quebra ganhei a confiança da minha mãe também. Agora ela se orgulha de mim. Acredite que ela sempre se orgulhou de você. Às vezes ela não tinha parado pra olhar melhor pro que você tava fazendo. E olhar um pouquinho mais pra você. Mas ela tem muito orgulho de você. Obrigado mesmo por tudo, professora. Você é a melhor. Imagina, você que é um pequeno príncipe. E é um pequeno príncipe. E é um pequeno príncipe. E é um pequeno príncipe. Olha como é que eu estou comendo aqui.